Sabe de tudo E não precisa de ninguém Nessa sua vida de televisão Onde tudo sempre acaba bem E se eu disser que não Que não é bem assim Seu visual não vale nada para mim E se eu disser que não Consigo te entender Porque a vida de verdade não é assim Está fazendo tudo errado Tudo errado outra vez Os mesmos erros do passado Os mesmos erros que já fez Um pouco de tristeza só Só pra te fazer feliz Um pouco de desilusão Pra você acreditar em mim Eu acho que você não sabe muito bem Das coisas que falou e que eu falei também Quando você ficou sozinha e sem ninguém Tudo passou a ter novo sentido E se eu disser que não Que não é bem assim Seu visual não vale nada para mim E se eu disser que não Consigo te entender Porque a vida de verdade não é assim Está fazendo tudo errado Tudo errado outra vez Os mesmos erros do passado Os mesmos erros que já fez Um pouco de tristeza só Só pra te fazer feliz Um pouco de desilusão Pra você acreditar em mim Está fazendo tudo errado Tudo errado outra vez Tudo errado outra vez Os mesmos erros do passado Os mesmos erros que já fez Um pouco de tristeza só Só pra te fazer feliz Um pouco de desilusão Pra você acreditar em mim Um pouco de desilusão Pra você acreditar em mim